Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, como é bom poder estar com você em oração. Hoje convido você a colocar nas mãos de Deus a sua vida, a sua família. Cristo amou a igreja, a semente do reino, e se entregou por ela, em contrapartida, deseja que ela seja santa e irrepreensível. Iniciamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Rezemos a oração missionária. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia, em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. O Evangelho desta terça-feira é de Lucas 13, 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, Aqui é semelhante o reino de Deus e com o que poderia compará-lo. Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs. Jesus hoje nos aponta duas parábolas para comparar o reino dos céus, o reino de Deus. A semente de mostarda e o fermento, que aparentemente são insignificantes, são elementos que encerram promessa de crescimento e grandeza. Contém vitalidade. O fermento fermentado faz com que o pão cresça. A semente de mostarda, ao brotar, ao crescer, ela dá vida, também acolhendo em seus ramos os pássaros. O reino de Deus é assim. Traz na sua essência o dinamismo do Espírito Santo. Ninguém vê, nem conhece o processo de crescimento do reino e da igreja. Mas os resultados sempre aparecem. É no coração das pessoas que se dá o movimento de adesão a Cristo. E isso se dá em ritmo lento, com muito empenho. Jesus não se impõe. Simplesmente propõe e aguarda com paciência a resposta positiva dos seus possíveis discípulos, de cada um de nós. Ele aguarda essa resposta de pessoas humildes e frágeis que constituem o germe da salvação universal. Com o poder de Deus, torna-se capaz de cristianizar a grande massa humana. Cabe-nos também perseverar na prática cotidiana do bem. No devido tempo, os frutos surgirão. Por mais que às vezes nós achemos insignificante aquilo que nós fazemos pelos outros, mas se cada um de nós fazer o bem, o bem cresce. As coisas se tornam grandes. As coisas se tornam grandiosas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje nós possamos lançar as sementes do reino, por mais pequenas que são, mas com a germinação, com a fermentação, elas se tornarão grandes. E assim, peçamos a Virgem Maria que nos auxilie nessa missão de semear a boa nova de Deus. Vim de Maria, chegou o momento, valem-nos agora em todo tormento. Mãe compassiva, prestai-nos auxílio no sofrimento, na terra e no exílio. Se o mano socorro vier a faltar, com o vosso sempre podemos contar. Jamais recusais da férvida prece, de quem jogar-vos nunca esmorece. Mostrais que sois mãe de amor e bondade, agora que a grande é necessidade. Vim de Maria, chegou o momento, valem-nos agora em todo tormento. Maria, mãe de medianeira de todas as graças, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos ilumine e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.